Muito bem meus amigos, esse vídeo aqui vai ser um vídeo até que simples, creio eu, né? Porque basicamente a gente vai pegar esses dois aparelhos e de dois a gente vai fazer um funcionando perfeitamente. Esse aparelho aqui eu comprei há uns dois anos e meio, quase três anos na Feira do Rolo, não tinha nenhum canal ainda, a parte do amplificador e do rádio dele estão ok, fita funciona precariamente, só que o toca-discos está bem zoado, o prato está travado, tem enferrujado aqui o eixo e a fiação da cápsula está estragada, apesar de ainda ter a cápsula original, que ele usa a cápsula cerâmica, mas está bem detonadinha. E a tampa, claro, está nesse estado deplorável. Esse aparelho ficou quase dois anos no depósito, sem utilidade nenhuma, pensei até em desmanchar, mas ficou guardado lá. E aí recentemente eu peguei também na Feira do Rolo esse outro, que está em excelente estado de conservação, muito bacana. Porém, o FM não funciona e o STK está com o canal queimado, está saindo som de um lado só. Então a gente vai juntar e vai fazer um, cara. E o toca-discos dele está legal, toca-discos está bom, está funcionando, tampa está ok, muito boa. Um pouquinho arranhada só, mas está inteira, né? É o principal. Então a gente vai desmontar os dois, e de dois vamos fazer um. Vamos embora? Primeira coisa que a gente vai fazer é arrancar essa tampa ruim fora. É uma dobradiça diferente que a Sharp usa aqui, né? E que ela é encaixada nas laterais. Você vê que a tampa está totalmente quebrada, né? O cara passou uma fita aqui para disfarçar. Queimar de cigarro, enfim, está lixo, né? O que salva daqui vão ser essas dobradiças. Dá para deixar de reserva ou vender. E a tampa vai para o lixo. Isso aí não presta mais, não. E esse toca-discos aqui também, basicamente o que a gente vai aproveitar vai ser a cápsula, né? Porque o resto... Isso aqui não sai? Não sai. O braço está frouxo. Ele é correio, então não tem muita peça mecânica para aproveitar. Ele já está mais ou menos solto aqui. Já veio assim. Só preciso soltar a fiação. Aqui a gente tem a fiação de alimentação, né? Que vem direto para o motor. Para você identificar a fiação de alimentação e a fiação de áudio é muito simples, cara. Você vê a fiação que vem para o motor? Obviamente a fiação de alimentação. Se você não for tão óbvio assim, se tiver uma plaquinha dessa, alguma coisa assim, o que você faz? Você segue os fios que saem do braço. Você olha o braço aqui. Está vendo o braço aqui? Segue. Você vê a fiação que sai do braço. Segue ela. Vem aqui para essa pontezinha de terminais. E é soldado. E vem aqui. Então, obviamente, essa aqui é a fiação de áudio. Isso aqui não tem erro, tá? Você seguindo a fiação do braço não tem erro. E aí, obviamente, o que sobrar é a fiação da alimentação do motor. Aqui está óbvio, né? Mas se não tivesse óbvio, é assim que você vai, que você iria descobrir. Estocaditos aqui também não vai aproveitar muita coisa, não. Aqui a parte interna. Você vê que ele está com STK original ainda. 4352. STK original de época. Na verdade, o aparelho está todo original, né? Meio sujo, mas todo original. Está belezinha. Está afim. Está até umas penas de passarinho aqui. Parte do deck. Todas as correias no lugar. Esse deck está até funcionando, tá? Só que ele está meio fraquinho. Aqui o que a gente vai fazer? Vai arrancar essa tampa também. Só que com mais cuidado, né? Deixar ela de lado aqui. Eu quero ver se esse toca-discos está solto também. Porque esse toca-discos está legal. Deixa eu subir esse parafuso aqui. Espera aí. Aqui ele está preso. Ele não está solto da parte de madeira. Então o que eu vou ter que fazer? Tem que desparafusar essa parte de madeira e arrancar tudo junto. Porque se não toca-discos não vai sair. Tem três parafusos de cada lado. Um, dois e um terceiro aqui embaixo. Acho que aqui atrás não tem nada. Não. Três parafusos de cada lado. Acredito que a gente consiga soltar a parte de madeira. Só soltar os parafusos. A gente consegue soltar aqui. E mesmo esquema. Soltar a fiação. E aí o toca-discos sai inteiro. Ali a gente tem uma data. Uma marcação de data. Deixa eu aproximar. Datando de 7 de fevereiro de 85. Eu estava achando que esse aparelho era até mais antigo. Achei que fosse do início dos anos 80. Mas legal, cara. Bonitinho, né? Na carinha dos anos 80. Veuzinho de LED. Rádio analógico. Dial. Bem legalzinho. Cápsula cerâmica. É bem a cara dos 3 em 1 dos anos 80. Uma coisa que é interessante e legal da gente observar. É que a madeira dos dois, cara. Está bem, bem conservada mesmo. É tudo de madeira. Toda a caixa dele é de madeira. E está muito bem conservada. Até daquele outro que está detonadinho. Aqui para tirar o toca-discos é bem simples, né? A gente tem essas duas travas aqui que seguram o toca-discos na madeira. Basicamente você vem e levanta... Ué. Aí é assim, para o outro lado. Levanta as duas travinhas. Aqui eu vou ter que baixar o parafuso. Porque eu levantei. Esse aqui é o parafuso de transporte. Ele trava o mecanismo para ele não ficar balançando quando você vai transportar o toca-discos, né? Transportar o aparelho de um lugar para o outro. Agora a gente vem. Gira aqui. Gira aqui. E a gente consegue tirar. Vai cair. Vou fazer isso não. Você consegue tirar o toca-discos praticamente inteiro. Prontinho. Já fora do lugar. A gente vai dar uma limpeza nessa caixa de madeira. Deixar ela bonitinha. Aqui está o outro... O ruimzinho, né? O ruimzinho não. Que estava com o toca-discos ruim. A gente vai limpar tudo, tá? Deixar tudo belezinha. Eu estou aqui fazendo a limpeza neles. Por dentro. E procurando algumas diferenças para tentar mostrar para vocês. Mas... Não encontrei nada, não. Os dois são praticamente idênticos. Os dois estão com o SEI de saída original. STK 4352. Esse está bom. E esse está ruim. Uma coisa que eu reparei é a filtragem da fonte deles. Olha aqui. 2.200 micro. Nos dois. E eu achei uma filtragem até pequena, cara. Para um aparelho que usa STK. E eu acho que pelo menos uns 3.300 micro, né? Deveria ser um... Um valor mínimo aí para a gente começar a conversar. Mas, enfim. É de fábrica, né? Aqui os diodos redificadores da fonte. Semicron. Outra coisa que eu gostaria de fazer, mas não sei se vou conseguir. É trocar os painéis. Por quê? E esse é um aparelho que está legal. Está com amplificador e rádio ok. Só que você vê que o painel está arriscado aqui. Pode ser um detalhezinho bobo? Pode ser, mas, cara. A gente está com o painel em perfeito estado aqui. Opa. Esse painel está em perfeito estado. Dá dó de deixar um painel nesse estado de um aparelho zoado, né? Só que a minha dificuldade é que pelo que eu vi, o cordão do rádio passa aqui, ó. Você não consegue tirar só essa frente. Acho que não, né? Vou tentar, mas acho que não sai, não. Eu vou tentar tirar desse aqui, porque pelo menos se der ruim, se der alguma coisa errada, não danifica o que está bom, né? Se estragar o cordão, estraga desse aqui mesmo. E está no ar a operação retirar o painel. Ó, pelo que eu já vi, a gente dispara a fusa essa chapa aqui, ó. Aqui é onde vem o cordão. Felizmente o cordão não é preso direto no painel. Tira esses dois ledzinhos. Se bem que eu acho que é preso aqui nessa chapa, né? Solta aqui. E a gente consegue arrancar o painel. A princípio, né? Vamos ver se é assim. Tem uns parafusinhos aqui na parte de baixo também. Para a gente poder soltar. Obviamente vai ter que soltar os botões da frente, né? E aqui a gente vê que a gente tem uma porquinha aqui, outra porquinha aqui, mais uma porquinha aqui. Soltar as três e dar prosseguimento. Estou começando a prender as pontas do cordão do dial. Porque eu acho que vou ter que soltar em alguns pontos ele aqui. Ô dificuldade. Só para tirar um painel, hein? Tirei a parte do dial. A parte do cordão. Agora tem que soltar a plaquinha dos VUs. Soltar o deck. Soltar o contador. E rezar para não ter nada preso ali embaixo. Eu já devo ter falado em algum momento que o aparelho da Sharp é chato de desmontar. Chato, chato, chato. E essa aqui é a prova. Olha a dificuldade para tirar um painel. Tive que desmontar tudo. Toda a frente dele. Eles prendem direto no painel, cara. Para que fazer isso? Por que não colocam... Por que não faz uma continuação do chassis igual fez aqui, ó? Prende tudo no chassis. Muito mais simples. Aí bota só o painel como uma capinha, como um... Literalmente, como um painel, né? Você só dispara a fusa e... Puxa ele para fora. Mas não, prende tudo aqui. É para lascar mesmo. Agora vamos lá fazer o mesmo esquema com esse que está com painel ruim. Porém, circuito bom. Quando eu instalar os dedos, ele estará sem o painel. Está aí o aparelho sem o painel e toda a parafernália solta. E a gente vai ter que limpar esse dial também, porque ele está bem sujinho. E eu não quero trocar pelo outro, né? Vai ter que soltar o cordão e... Apesar de parecer feio, está tudo organizadinho aqui. Está tudo mais ou menos no jeito. Vou aproveitar para limpar chaves e potenciômetros, né? Aproveitar que já está aberto aqui. Trocar a correia do counter, que é essa aqui. Que já está bem tortinha. Fazer uma limpeza geral. E aí, colocar o painel novo. Vamos começar com a montagem do aparelho bom. No painel bom, no aparelho bom. Primeira coisa, a gente vai fazer engenharia reversa, né? Montar... Na verdade, é só encaixar a saída de fone de ouvido. Não é parafusada. E vem aqui. Depois, a conexão de microfone, que vem aqui. E essa sim, é parafusada. Você puxa para cá. Aí, ó. E parafusa aqui e aqui. Já parafusado. Agora a gente vai levantar. Tirar um pouco essa parte do caminho. O cordão do Daya soltou todo. Sorte que eu fotografei tudo. Então, não vou me ferrar tanto assim. Bom, feito isso. A gente vai levantar o painel. Puxar o deck um pouco para trás. E vamos encaixar ele ligeiramente no chassis. Para a gente poder colocar o deck de volta. Só encaixado. Não parafusei nada ainda. Passou os potenciômetros ali no buraco. Beleza? Agora o que você vai fazer? Vai encaixar os VUs. Que se não me engano é de ponta cabeça. Acho que desse jeito ele não entra não. Deixa eu conferir. É assim mesmo. Encaixou aqui embaixo. Eita, nós. Peraí. É isso. Tinha que fazer com as duas mãos. Porque ao mesmo tempo que você encaixa os LEDs no buraco. Você tem que sincronizar aqui certinho para poder encaixar. É parafusado aqui. Tá? Só para não soltar. A gente coloca o parafusinho. Depois a gente aperta. Beleza? Agora aqui vai o counter. Que tá aqui. Dessa forma. E a gente aproveita, passa a correia nova aqui. E prende o deck no lugar. Beleza? Correia nova passada. Agora é só parafusar o deck aqui. E essa é a parte mais de boa. Agora a gente vai para a parte chata que é a parte do dial do rádio. Praticamente pronto. Tudo parafusado já. Agora é a parte chata de repassar esse cordãozinho malandro que soltou tudo. Pelo menos aqui tá inteiro ainda. Troca do painel finalizada. Ainda bem deu tudo certo com o cordão do dial. Já montadinho de volta. Eu só preciso tirar essa fita aqui que eu coloquei. Aqui na pontinha porque tá interferindo. Mas fora isso tá tudo sob controle. É um esqueminha do cordão se alguém precisar. Deixa eu filmar aqui. Filmar fica mais fácil do que falar. Vem uma volta para cá. E sai aqui. E vem uma volta para cá. E sai direto para cá. Faz uma cruz. Eles se cruzam. A parte de cima. Vem para baixo aqui. Dá duas voltas no eixo. Passa aqui. Vem para cá. Tem o dial aqui. Ponteirinho né. Vem para esse outro aqui. Desce por trás. E vem para baixo. Belezinha. Não tem muito segredo. E o acionamento dele é bem suave. Você consegue com o dedo. E com foco na câmera. Você consegue acionar de boa. Tá. Então você não precisa colocar muita pressão não. Porque o acionamento dele é bem suave. Aproveitando a deixa que o aparelho está desmontado já. Vamos trocar as correias do deck. Eu vou soltar o deck de novo tá. Só esses dois parafusinhos aqui que prendem ele. Tem que abrir aqui. Para não. Cadê? Aqui. Para não quebrar o encaixe da tampa. Você abre a tampa. Tira esses dois parafusos. Solta a correia do counter. E puxa o mecanismo todo para fora. Com o mecanismo já solto. A gente pode ver as correias aqui. São duas né. A principal que é essa chata. Que vem do eixo do motor para o capstone. Ali atrás. E uma outra fininha que vai do capstone até esse eixo aqui. Que é o que movimenta os eixos ali na frente. As duas correias são críticas. Tá. No caso desse mecanismo. Se essa aqui lacear ou arrebentar. Os eixos não vão rodar. E aí se você for acionar o play. Só o capstone vai estar rodando. Então vai enroscar a fita. Se a correia do capstone. Lacear ou arrebentar. Não vai funcionar nada. Tá. Vai ficar tudo parado. Então a gente vai tentar trocar as duas. Eu não sei se eu tenho dessa correia chata aqui. Nova. Tá. Por isso estou falando que vou tentar trocar as duas. Para a gente ter acesso. Vai ter que tirar essa chapa aqui. Com o motor. Acredito que seja um. Dois. Três. Quatro. Cinco parafusos. Vamos tentar desmontar. E eu digo para vocês. Estupidez é para quem tem. Botei o. O mecanismo em cima da chave. Quebrei a chave. Bicho estúpido. Agora eu tenho que trocar a chave. Pegar do outro e colocar nesse. Troquei só a correia pequena. Tá. Fininha. A grande eu mantive a original. Tá. Porque eu não achei. Uma nova do mesmo tamanho. E a original. Tá em condições. Aceitáveis de uso. Vamos encaixar o deck de volta no lugar. A gente não deve esquecer de colocar. A hastezinha de gravação. Que nesse caso vem aqui. Depois esquece de colocar. E fala que o deck não está gravando. Por que não está gravando? Porque você esqueceu da haste. Aqui ó. Não pode esquecer. Colocou no lugar. Só parafusar. E o deck está pronto. Depois é só a gente fazer limpeza e regulagem. Tá ficando apresentável hein. Painelzinho novo. Limpei as teclinhas do deck. Já está com uma carinha bem melhor. Acrílico novo. Agora vamos ligar. Eu fiz uma ligação direta ali na chave. Porque eu quebrei ela. É um gasto que não estava no orçamento. Mas fazer o que? Eu vou ter que pegar do outro. Vamos ligar ele aqui. Vou ligar direto mesmo. Deixa eu ver se pelo menos as funções mecânicas do deck estão ok. Avanço. Rebobinagem. Play. Deixa eu ver com a fita. Rebobinagem. Avanço. Play. Nossa vai vir uma chuva do caramba hein. Dá para ouvir o trovão aí. Pause. Beleza. Funções mecânicas estão ok. Deixa eu ver. Modulando o áudio. Beleza. Está saindo. Está saindo. Antes da chuva o aparelho sai. Antes de começar a chover hein. Troquei a chave. Que eu acidentalmente quebrei. Essa é a chave do outro. Já está funcionando. Só preciso passar a fiação certinho aqui e soldar. O ferro está esquentando. E essa aqui infelizmente já era. Eu vou colocar de volta só para manter o botão. No outro né. Mas eu vou fazer uma ligação direta aqui. Aí ele vai ficar ligado direto. Desliga só na tomada. Fiação no lugar. Vamos testar. Ver se a chave funciona. Funciona. Vocês podem ver. Belezinha. Legal. Agora a gente vai limpar e regular o deck. A gente pode ver que o cabeçote. Está com bastante marquinhas de oxidação. O cabeçote de apagamento também. E rolo pressor e capstan como sempre bem sujos. A gente vai fazer a limpeza. Polimento no cabeçote. E posteriormente regular a velocidade no motor. Se for necessário. Para fazer limpeza em mecanismo de deck não tem segredo. Primeiro você liga. Aciona fast forward. Para o deck ficar rodando e o autostop não desacionar. Nesse caso aqui não tem autostop. Mas outros podem ter. Com o cotonete molhado em álcool isopropílico. Você vai passar no capstan enquanto está rodando. Vocês viram que já saiu um pouquinho de sujeira. Vai passando assim até sair tudo. Até ele ficar lisinho. Como vocês viram que agora está. Foco. Agora rolo pressor. Você dá o play. Deixa ele rodando. E mesmo esquema. Vai passando o cotonete no rolo pressor com ele rodando. Aqui vocês vão ver que vai dar trabalho. Porque está com sujeira encrustada. Vou falar para vocês. Haja sujeira viu. Limpa. 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 Não acaba nunca. Até parei de usar cotonete que estava gastando muito. Já estou usando papel higiênico para ver se economiza. E mesmo assim haja sujeira viu. Está tinindo já. Olha o barulho. Não tem mais onde limpar não. Eu estou com o rádio ligado aqui. Só para ver se está tudo certo. Agora eu vou ligar duas caixas de som. E vamos regular este tape deck. Esquerdo. Direito. Você sabe uma coisa que eu me liguei? Eu não testei. Eu não liguei os aparelhos para vocês verem antes. Ah mano. Mas no final a gente vê. Mas eu esqueci de ligar para vocês verem antes o STK do outro queimado e tal. Mas está bom. Esse aqui está funcionando. O rádio está legal. A variável está cheioando um pouquinho. Nada que o limpa contato não resolva. Mas está sintonizando. E tem que jogar o limpa contato nesse variável. Quer ver? Resolve na hora. Ele está sem antena também. Ah, também pedi muito. Tentar sintonizar sem antena. Credo. Ah, está. É que o Milton estava ligado. Aqui. Não, ele está legal. É que está sem antena mesmo. Só de eu colocar o dedo aqui já melhora a recepção. Olha. Mas vamos lá. Deck. Tape deck. Vamos ver primeiro o som como é que está. Está legal? Está legal. Show. Só um tal que eu não posso deixar rodando muito tempo. Porque o canal está monetizado. Aí vem os lobos abocanhadores comer meu dinheiro. Vou pegar as fitas para regular. Espera aí. Está mais ou menos na velocidade. Cara. Acho que se precisar de alguma coisa vai ser só um retoque. Bem em cima da velocidade. É. Está bem em cima. Deixa eu pegar outro só para conferir. Mas eu acho que está bem. Bem em cima. Isso aqui não está rodando não. Essa fita está pesada. Tem um lado dela que não está rodando. Regulagem feita direto no motor. Tem esse buraquinho aqui. É só você colocar uma chave pequena isolada. Só colocar a chave. Colocar a fita isolante aqui em volta da chave. Porque você não pode deixar fechar curto com a carcaça do motor. Você não pode deixar encostar a parte de dentro aqui na carcaça do motor. Senão você fecha um curto. Entendeu? Aí não dá certo. Provavelmente não vai danificar nada. Mas vai atrapalhar a sua regulagem. Agora sim. É coisa literalmente milimétrica, cara. Não chega nesse. É bem menos de um tom de diferença. Mas dá para perceber. O ouvido mais atento percebe essa diferença de boas. Agora está no ponto certinho. Agora com o deck já resolvido. Vamos passar para o toca-discos. Para a gente poder finalizar. Este. Aperilio. Onde que foi parar? Aqui. Essas travinhas tem que tomar cuidado quando for tirar, cara. Porque para ela pular. E você nunca mais ver a cara dela na sua vida. Não custa nada. Pronto. Correinha até pequena. O que eu estou achando estranho é esse eixo desse motor. Olha aqui. Eixo esquisito. Para ver. Parece que está faltando um pedaço, cara. Estranho. De resto, parece que está tudo legal. Parte do automático. Deixa eu ver se isso funciona. Se funciona. Beleza. Funciona. Legalzinho. Essa correia aqui. Não parece que está muito ruim. Na verdade está até boa. Ah não. Está boa não. Está com um começo de laciamento aqui. Deixa eu ver se eu acho uma dessa. Espera aí. Conseguir outra correia. Conseguir outra correia em melhores condições. Essa aqui está bem firmezinha. Ela não é nova. Ela não é nova. Só que ela está em bem melhores condições do que a outra. Firmezinha no lugar. Vamos ver se vai funcionar. Eu deixei aquele eixo estranho mesmo. Eu vou tentar dar um jeito de ligar ele aqui sem precisar montar tudo de volta. Para a gente ver a rotação. Se está legal. Se está oscilando. Se vai precisar de mais alguma coisa. E colocar tudo no ponto. Deixar tudo certinho. Deixa eu ver se eu consigo botar ele de lado aqui. Será que vai? Acho que não. Fiação muito curta. Não dá. É. Falhei na missão. Não consegui acabar o aparelho antes da chuva. Mas se me serve de consolo. Pelo menos não veio a chuva que estava armando. Estava armando a baita de uma tempestade. Eu acabei tendo que montar de volta. Na verdade só encaixei. A parte da madeira de volta. E o toca-discos em cima. Porque ele estava sem suporte. Eu fiquei com medo de fechar um curto. Só de encostar ele aqui. Então preferi deixar ele. No lugar. É. Tem um lado que está mais baixo. Pode ser essa cápsula que não está tão legal mais. Porque o amplificador está ok. Está tocando mais ou menos igual. E a velocidade está baixa. Uma coisa interessante desse sistema. Desse toca-discos. É que a chave de liga-desliga dele é aqui. Na verdade não é nenhuma chave. Quando você fecha um curto aqui. Encosta uma pontinha na outra. O prato para. Só que aqui tem que estar com um pouquinho de mau contato. Quando você desfaz o contato aqui. Aciona o motor. Interessante né. É um sistema diferente. Bom vamos lá. Coloquei o chassis para fora aqui. Vamos tentar regular a velocidade. A velocidade é nessa plaquinha aqui. Tá. Esses dois trimpotes. Eu só não sei qual é qual. A gente vai descobrir na hora. 33 regulado. Belezinha. Vamos para o 45. Deixa eu ver se está funcionando. É tá falhando um pouquinho. Essa chave deve estar ruim. Olha. Disco tá pulando. Mas. Essa chave aqui não tá legal não cara. Vamos tirar essa placa do lugar. E ver o que a gente pode fazer. Para melhorar essa chave. Vamos parafusar aqui. Acredito que sejam só esses dois parafusos né. Para a gente poder. Tirar ela do lugar. Só tem mais alguma coisa que prende ela aqui. Ah é o suporte do braço. Eita. Como que eu vou arrancar essa placa daqui? Porque aqui tá solto já. Só falta esse lado aqui. Na verdade olhando bem. Eu não preciso desmontar a placa. Porque a chave em si tá aqui. Os contatos estão aqui ó. Conforme a gente move o botão ó. Os contatos mudam. Então basicamente o que eu preciso fazer é melhorar esses contatos aqui. Limpar com. Limpa contato. Se for preciso dar uma lixadinha. Né. Para melhorar o. A passagem da corrente. O negócio complica aqui porque a tensão é baixa. Entendeu? Isso aqui trabalha com 9 volts. Então se tiver qualquer resistênciazinha aqui. Vai atrapalhar o funcionamento do motor. Pelo que eu vi aquele eixo é normal. Tá. Aquele eixo esquisito do motor que a gente viu ali. É normal. É só um probleminha nessa chave. Nesses contatos aqui mesmo. Vamos tentar limpar. Vamos tentar na verdade corrigir. Corrigir da maneira pacífica. Essa é a maneira pacífica. Se não resolver. Eu vou apresentar a maneira agressiva. Mas se bem que o cotonete está saindo bem sujo. Essa é a maneira pacífica. Se bem que isso aqui está com um pouquinho de folga também. Vamos ver se a nossa maneira pacífica deu resultado. Automático acionou. Fono. Abriu o volume. Agora sim. Agora o 45 está estável. Show. Show. Está ficando interessante, hein? É, o charpinho está ficando legal, hein, cara. Tô fazendo a troca da cápsula, tá? Porque realmente ela está tocando um canal mais baixo que o outro. Testei com outras agulhas e deu na mesma. Essa cápsula aqui é fácil de trocar porque ela é só conectada, né? Você não precisa soltar os fiozinhos e colocar aqui. Prende por parafusos também. Aqui na minha sucatinha eu tenho algumas dessas LK99. Três, eu acho. Vamos ver se uma das três está prestando. Vamos instalar e ver. Cápsula trocada. Coloquei só um parafuso só para a gente ver se vai funcionar ou não. Porque se não funcionar já fica mais fácil de tirar. É, pode ser um arruin estranho. Tem um lado que está tocando mais baixo mesmo. É, está meio desbalanceado os canais. Mas no fundo está mais perceptível. Está bem perceptível. Deixa eu fazer um teste. Um lado. Outro lado. É, realmente tem um lado que está mais... Olha, esse aqui, olha. Então acho que a gente tem um probleminha no circuito. Porque um lado realmente está mais... Um pouquinho mais atenuado que o outro. Não me pergunta por quê. Mas sumiu. Depois que eu fiz aquele testezinho aqui na cápsula, sumiu a diferença. Pelo menos ao meu ouvido, né? Normal. Normal. Bom, de uma forma ou de outra, de uma forma misteriosa que eu não sei explicar como, eu resolvi o problema do desbalanceamento dos canais. Vou deixar essa cápsula aqui, provavelmente ela está boa. Colocar o outro parafusinho. E aí agora é só a gente fazer uma limpeza. Que o resto está tudo pronto. Então está aí o resultado final desse Sharp SG-12. Esteticamente ficou muito bonito. Na verdade já estava bonito, né? Só deu uma limpeza por cima. O funcionamento ficou bem legal também. Toca discos funcionando perfeitamente. Toca fitas reproduzindo muito bem. Porém, sem gravar por enquanto. É isso aí então, meus amigos. Obrigado por assistirem o vídeo aí. E até uma próxima. Até mais. Tchau.